Música Esse aqui é o pessoal do Endra, acabou de mandar um puta som louco Eles veio abaixo o público com o som pesado do Endra Estou aqui com o Lincoln, que é o vocalista Lincoln, apresenta a banda aí pra galera Esse aqui é o Fabiano, baixista, coveiro, guitarra e o monstro batera Somos o Endra E é isso aí, mano Beleza, e conta um pouco como que surgiu a banda Como que apareceu essa formação atual agora Ah, então, o Endra já está aí faz bastante tempo A gente começou a formação, eu, o Fabiano, o Fernando e um outro vocalista Aí já passaram algumas pessoas na banda aí Já passou o Billy, já passou o Screen E passou o Gringo também aí Agora hoje em dia a gente está com a formação aí com o Lincolnese aí na área dele E viemos aí representar aí, mano Dar os berros aí, fazer a galera se quebrar aí no bagulho Isso aí, vocês têm CD, DVD, YouTube, tem vídeo Manda um espaço Vai lá no Google lá que você vê todas essas porras aí, mano Mas tem tudo A gente tem o CD que é o Demonstration, que é o primeiro Tem o CD cheio Tem o clipe da Turns Blue, que foi feito no Hangar Agora a gente está com um CD novo aí Só estamos acertando algumas coisas aí pra gente conseguir gravar Porque você está ligado que no Brasil É a esqueminha dali, esqueminha daqui Pra conseguir fazer que o bagulho é na vontade mesmo, tá ligado? Isso aí, tem que dar seus pulos pra conseguir espaço nesse Brasil bonito Que nós estamos vivendo Mas é, tem que fazer que nem os caras aqui, ó Batalhar duro e mandar a bala Agora pintou um convite aí pra vocês tocarem com o Hatebreed, né? Vocês vão abrir o show deles lá em São Bernardo É, então, ano retrasado, acho, eles vieram aí Aí o Batera, que é o Fernando Ele catou um contato com os caras, trocou uma ideia A gente acabou abrindo pro Unnerf E esse contato é o mesmo contato do Hatebreed agora O cara está trazendo o Hatebreed e achou que tinha tudo a ver Colocar o Ender aí, que é o hardcore da F-Metal desgraçado Pra, mano, mostrar pros gringos que aqui também o negócio pega, mano É isso aí Tem que mandar, tem que representar É isso aí Quatro graus Pô, galera do Ender aqui Meu, os caras, gente boa Eu queria que o Lincoln mandasse um recado aí pra Rio Claro No estilo vocal Aí, Rio Claro, o negócio é o seguinte, mano Então, galera, eu tô aqui com o pessoal do Torture Squad Que vai fazer o show principal de hoje, sábado Eles vieram se apresentar aqui no oitavo Araraquara Rock Festival Nossa, e conta um pouquinho, assim, da história do Torture Squad Como surgiu Então, na verdade, tipo São 15 anos São mais de 15 anos de banda, né Resumir, um minuto e meio é meio É difícil Mas tudo bem, né Tipo, a banda começou em 89, né Mas em 92, Castor Amilk e eu, né Castor Amilk e eu aqui Entramos na banda e tal E com essa formação, nós gravamos três álbuns Que foi o... Deon Rolispel O Chiver em 95 O Arzal of Shadows em 99 E o Rolispel em 2001 Em 2002, o Cristiano, que era o fundador da banda Ele saiu E entrou o Maurício Nogueira E com ele gravamos o Pandemonium em 2003 O DefQs em toda a live Nosso primeiro álbum ao vivo em 2004 O DVD em 2005 E aí, no começo de 2008 Ele saiu, né Problemas particulares Coisa de família e tal E entrou aí Augusto Lopes Né E tamo aí na batalha aí Do... Do metal E tudo mais Antes, porém Deixa eu avisar um negócio O Maurício, ele que tocou no Hellbound, né Nosso álbum Só que ele Depois ele Saiu da banda e tal E aí entrou o Lopes Pra fazer a turnê do Hellbound com a gente Mas tamo aí Firme e forte aí Legal E planos pro futuro? Vamos lançar mais algum DVD? CD? Então, planos pro futuro é o seguinte O Total 3 Square é banda de estrada A gente ama tocar E é isso Tocar, ensaiar bastante Vir novas ideias pro álbum novo Mas... A grande importância A grande... A coisa importante mesmo Do Total 3 Square É tocar e tocar E cair na estrada É isso aí Sempre em nome do metal, né Galera Sempre em nome do metal Só pra finalizar Apresenta a banda aí Rapidinho Claro, ó Na bateria Amilka Cristóforo No baixo Castor E ali na guitarra Augusto Lopes É isso aí, galera Esse é o Torture Squad Que vai finalizar a noite de sábado Pavorando com muito metal Pra galera É isso aí Valeu É galera Como muitos sabem O metal é um negócio muito energético Precisa de muita energia Tem gente que não entra Fica cansado E aí Acontece isso Né, brother? É, galera Esse é o último dia de festival Aqui em Araraquara O Vernatti Lá de Tirapina Acabou de começar o show delas É isso aí As meninas de Tirapina Representando o Hardcore Roca e Menino Elas mandam muito bem E elas foram escolhidas Pra abrir o último dia de show Que vai ter ação direta Nitrominds Raimundos E CJ Ramones O cara que era o baixista do Ramones Vai tocar aqui nesse palco E a gente vai estar conferindo aqui Valeu O pessoal que toca em banda sempre reclama que os pais nunca incentivam Mas eu tô aqui do lado da mãe da batera do Vernatti Amari As pessoas de banda sempre reclamam que os pais nunca incentivam os filhos a tocar em banda Como você foi diferente? Não, nós estamos em todos os shows Todos os ensaios em casa Chegamos madrugada Vamos pra Uberaba A santa Sempre mulher Você tava até cantando junto, né? Sabe as letras Sabe Tá vendo, senhores pais? Tem que ser assim Tem que apoiar os filhos sempre Como é que foi esse processo de seleção do evento que vocês entraram? Conta um pouquinho dessa história pra galera Então, a gente resolveu se inscrever e tal Assim, não tão ciente de que a gente ia entrar Mas que a gente sabendo que o trabalho nosso era bom E que podia ter chance de entrar sim A gente se inscreveu Aí a gente conseguiu entrar Todo mundo quase chorou quando ficou sabendo da notícia Foi bem legal Tô sabendo Então o estúdio gravando Qual é o andamento até o momento das gravações? Então, a gente acabou de gravar quinta-feira Foi muito suado e tal A gente tava trabalhando bastante Gravou uma em cada dia e tal Mas foi muito bom conviver com elas E foi muito legal mesmo E tá muito show Em setembro a gente tá lançando E todo mundo vai gostar Ela tá de guitarrista surpresa O que que é? Foi gravado? É, eu só queria falar que o CD foi gravado no estúdio GR Em São Paulo E é uma EP, né? Com cinco músicas E vai ser lançado em setembro em Rio Claro Junto com a nossa nova guitarrista Que gravou a EP com a gente Bom, fala da história da entrada na banda, né? Então, como nova guitarrista Então, eu já conheço as meninas há algum tempo Na verdade eu sou de Floripa Mas eu moro em São Paulo E daí eu vi elas tocando no festival já Já vi elas tocando várias vezes Eu achei muito legal a banda E daí agora elas Saí da minha ex-banda Elas me chamaram Deu com certeza a entrega Legal Bom, pós-gravação Tem projetos futuros também Pra esse ano Agora esse ano aí vai ser Divulgar bastante Até o final do ano A gente vai estar divulgando, divulgando Passando então Pra galera que não conhece o Vernat MySpace Eu curte passar Então é MySpace.com.br Vernat Rock Tem o Fotolog aí Todo mundo comenta no Fotolog Que é Fotolog.com.br Vernat Aí tem Tem o Twitter, né? Que é Twitter.com.br Vernat E aí as meninas Tem o Orkut Tem a comunidade Que é Vernat No Orkut Vamos entrar lá Bombar o negócio Só alegria Como todos sabem A gente é um canal De Rio Claro E como não poderia faltar Tem Rio Clarences aqui Só que eles todos fugiram Eles têm vergonha de aparecer Só ela que apareceu Oi, tudo bom? Tudo bem Como é que é ter uns amigos Com vergonha Assim? Você vê, né? Os Rio Clarences Santos Gertrudenses E Cordoporolientes Sei lá como chama Quem nasce naquela cidade Estão fugindo das câmeras Estão com medo de aparecer Não sei se eles estão com vergonha Do evento Não sei como que é Mas eles realmente Não querem aparecer Perante as câmeras Será que tem alguém Com o relacionamento Meio abalado ali Tipo falou Ah, vou ficar em casa Aí Saiu Eu acho que de repente Eles devem estar fugindo Não querem aparecer Não querem demonstrar Que eles vieram prestigiar Essas bandas maravilhosas Que estão tocando hoje Estão com medo de se denunciar Sabe? É isso aí Está todo mundo com vergonha Só você sem vergonha Eu sou completamente Exatamente